É que eu noto que pessoas que estão no auge da situação profissional, pessoal, de repente caem numa depressão. O Boechat esteve aqui conosco, num canal livre, sobre esse assunto e ele falou da depressão dele. A depressão do Boechat foi profunda e aconteceu no momento em que ele estava no auge absoluto da profissão, muito bem na vida amorosa, muito bem com os filhos, com os amigos, estava absolutamente bem. E de repente um sofrimento brutal. E ele fez um depoimento aqui para nós impressionante. Eu não sei se eu tomo a liberdade de perguntar à Mariana, mas ela também é uma pessoa de sucesso pleno e ela viveu momentos muito difíceis. Pode perguntar. Posso perguntar? Eu tive uma crise de ansiedade muito forte quando eu estava na adolescência, minha primeira crise de ansiedade, que teve um transtorno do pânico em que eu fiquei exatamente dessa maneira, sem querer fazer absolutamente nada. Era meu ano de vestibular, então tinha um motivador, digamos assim, da ansiedade, que era a prova da faculdade, do vestibular, mas eu caí numa depressão profunda em que eu fiquei dois meses sem sair do quarto. Olha. E aí depois que eu fiz tratamento, médico, psiquiátrico, acompanhamento de terapeuta durante um ano, retomei as minhas meditações diárias, porque eu já meditava nessa época, e consegui depois de um ano parar de tomar medicação, mas eu tomei medicação durante um ano. E depois, quando eu engravidei do meu primeiro filho, que é o Miguel, eu tive uma depressão pós-parto e, de novo, entrei num quadro muito grande de ansiedade e também de pânico, que eu achava que tudo ia acontecer de errado. Não, ele vai morrer afogado na banheira, não, ele vai cair do prédio, não, ele vai cair do trocador, não, ele vai morrer no berço. Então, foi algo que foi muito difícil e, nessa época, daí eu já não quis tomar medicamento, porque eu queria continuar amamentando, enfim, estava com medo da medicação e achei que conseguia sair sem medicamento. Demorou mais. E talvez se eu tivesse tomado medicamento, talvez tivesse sido um pouco mais rápido. E o que é que você fez? Eu voltei a fazer atividade física, voltei a ter uma... coloquei ajuda em casa para conseguir dormir, porque eu sinto que o sono, quando vai mal, a coisa piora ainda mais e daí é mais difícil de você sair. E comecei a tomar uns remédios naturais, aqueles mais tranquilos, que davam para conciliar com a amamentação. Agora, é possível. Posso comentar? Claro. É super interessante isso que a Mariana está falando. E é fundamental que pessoas como o Boixá e a Mariana possam falar disso, porque o que acontece com transtornos mentais, o problema de saúde mental, está associado a não sou competente, preguiçoso, incapaz, fraco. Esse é o estigma, é assim que as pessoas veem transtornos mentais. Então, o que o Boixá fez aqui, falando disso e falando... Fundamental, o que a Mariana está fazendo aqui é chave para que as pessoas entendam que essas doenças são democráticas, elas atendem todo mundo, acometem todo mundo. Agora, uma coisa legal de falar, a Mariana teve isso e o Boixá tiveram isso, por quê? Tem vidas atribuladas? Por quê? Tem conflitos pessoais? Por quê? Todo mundo tem uma lista de coisas, mas também porque cada um deles tem uma vulnerabilidade genética. Todos nós estamos vulneráveis a diferentes doenças. Meu pai tem um problema de joelho, a chance de eu ter um problema de joelho igual ao do meu pai é maior. Diabetes, hipertensão. O que acontece com os transtornos mentais, com a psiquiatria, é que não é um gene que causa uma coisa, são vários genes que predispõem a diferentes doenças. É igual diabetes e hipertensão, a gente chama de poligênica heterogênea. Então, todos nós aqui, no estúdio, temos uma certa vulnerabilidade para transtornos mentais. Então, o que eu posso dizer com tranquilidade? O padrão de depressão que o Boechat teve em Vale é típico de alguém que tem uma vulnerabilidade importante. O que o Boechat faz? Desculpa, genética. Exato. O que ele faz? Ele cuida de todo o resto, dos relacionamentos, ele faz atividade física, ele tenta dormir bem e tal, 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 tal. Mas mesmo com tudo isso, pode ser que ele tenha um problema. Se eu posso comentar, a fase de muito estresse do vestibular e a fase puerperal, pós-nascimento de um filho, predispõe a mulher a ter problemas de saúde mental. Por que isso? É orgânico. Todo mundo sabe disso. É uma predisposição. A taxa de depressão pós-parto, ou blues puerperal, é 20%, 25%. Tipo, pensou. Eu não tenho acesso.